Aconteceu Antes da existência do mundo Isso significa Que antes de eu e você existir Jesus Cristo já tinha morrido por nós Ele não morreu no carvalho não Ele morreu antes do carvalho Sabe quando o Adão pegou? Porque o Adão foi a primeira pessoa A primeira aliança de Deus Deus tinha plano com o homem Deus confiou a responsabilidade no Adão Porque Adão foi a imagem da perfeição divina Mas o que aconteceu? O diabo veio Olha aqui que estamos olhando a prazer O diabo é esperto Fala como é que a amiga? Fala como é que a amiga? Fala como é que a amiga? O diabo vai ter hoje Fala como é que Veja Deus Muitas famílias aceitam a perfeição do diabo Mãe Quantos pastores já aceitaram a religião do diabo? Quando eles falaram que alguém, eles falaram que ela usava o jogo profeta do mundo, o janeiro, e eles confiam a eles.